E aí meus amigos do youtube, beleza pessoal? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Expedia Informática Pessoal é o seguinte, eu fiquei de voltar e mostrar para vocês aí Quantas telhas é por metro quadrado Ou seja, a telha italiana Eu tenho as informações da mesma aqui Apossiga um pouquinho mais a câmera com a gente Aqui nós temos esse fabricante de telha, inclusive o material é provado pelo Emeto É uma cerâmica aqui da nossa região italiana Aqui nós temos as informações da medida Nós temos aqui 13 telhas por metro quadrado italiano E a galga dessa telha é 37 centímetros Ok? Mas é como eu tenho o vídeo no canal O correto é você montar essa galga na obra Você colocar a telha dessa forma aqui Aqui dessa forma, assim deixar espaço E aqui você fazer a galga Lembrando que a galga ela pega daqui Até aqui Ou seja, essa extremidade aqui E essa extremidade aqui Que é onde encaixa na rede Ok? No canal tem um vídeo aí explicando para vocês Como é que a gente procede na execução da galga Então essa telha ela é 13 telhas por metro quadrado Para você fazer essa sombra Para ver quantas telhas vai Basta você somar A área que você pretende cobrir Nesse caso aqui, essa garagem Eu tenho 5,48 por 5,49 Interessante que quase é a mesma medida Aí você multiplica um pelo outro Aí você vai ter metragem quadrado Tá certo? Aí você calcula 13 telhas Vezes, né A área que foi calculada A gente vai olhar muito simples Isso aí até uma criança faz Valeu? Um abraço a todos Deixe seu like Qualquer pergunta, qualquer dúvida aí Pode ser através do WhatsApp Mas lembre Somente à tarde ou de manhã Valeu? Tchau, tchau pessoal!